Simbora meu povo, pra deputado estadual é Ramon Quadros, vote 51-055 Eu tenho candidato pra representar você, iê iê, iê iê Amigo do povo vai fazer a coisa acontecer, com força e garra, vamos juntos pra vencer Mas a renovação vem aí, Ramon Quadros é que vai fazer o nosso estado crescer Eu voto Ramon Quadros, eu voto Ramon Quadros, vote 51-055 pra não se arrepender Eu voto Ramon Quadros, eu voto Ramon Quadros, vote 51-055 para São Paulo crescer Pra deputado estadual é Ramon Quadros, vote 51-055 Saúde e educação que o povo merece ter, iê iê, iê iê Empregos pra população vamos trazer, nosso estado mais seguro pra você Porque a renovação vem aí, vem com a gente vamos eleger, felicidade vamos ter Eu voto Ramon Quadros, eu voto Ramon Quadros, vote 51-055 pra não se arrepender Eu voto Ramon Quadros, eu voto Ramon Quadros, vote 51-055 pra não se arrepender Eu voto Ramon Quadros, eu voto Ramon Quadros, vote 51-055 pra São Paulo crescer Não esqueça, pra deputado estadual é Ramon Quadros, vote 51-055 Vote 51-055